No vídeo de hoje vou falar sobre o livro O Deus das Moscas, publicado em 1954. Eu comecei a ler este livro em Junho e terminei agora em Agosto. Porquê é que eu demorei tanto tempo a ler este livro? Bem, porque alguns dos temas que eu abordo não são assim tão fáceis e não é porque eu não gostar de ler livros com temas fraturantes. Não é que seja propriamente fraturante, mas que tenham alguma violência. Não é algo que me costuma incomodar, mas havia qualquer coisa no ar ao longo deste livro que eu sabia que ia acabar mal e eu quase que não queria que isso acontecesse a certas personagens. E daí esta leitura ter demorado mais tempo do que era suposto. Este livro, ou neste livro, acompanhamos uma série de miúdos que são sobreviventes de um acidente que faz com que eles fiquem presos numa ilha. Um acidente de aviação. E eles ficam numa ilha, penso que do Pacífico. E eles são todos, de alguma maneira, alunos de colégios ingleses, são todos rapazes, que é algo que foi feito de propósito, por parte do autor, porque esta história, apesar de parecer ser uma história bastante linear, esta história foi construída com um propósito. Que eu já irei falar. O William Golding, o autor deste livro, participou, ou foi... Sim, participou. Participou na Segunda Guerra Mundial, serveu na Marinha e até participou no dia D, na Normandia. E ele, após a Segunda Guerra, estava muito desiludido com a humanidade. E este foi o seu primeiro livro publicado. E talvez a sua obra mais... Ou uma das suas obras mais conhecidas. Não talvez pela qualidade, mas por aquilo que ela nos faz questionar. É um livro que nos faz questionar a moralidade. É um livro que nos faz questionar como é que vivemos em sociedade, ou não. É um livro que nos faz questionar sobre a civilização, organização social. E... Extremamente interessante. Eu achei o livro extremamente interessante. Não lhe dei cinco estrelas, porque... Havia coisas que eu gostava que tivessem sido mais exploradas, apesar do ouvimento do livro. Se é um livro dos anos 50, havia aquelas coisas que era normal que não fossem mais exploradas. Existem duas adaptações cinematográficas deste livro. Uma de 63, que é inglesa, extremamente British, com... Atores... Extremamente amadores. Mas que é muito, muito, muito fiel ao livro. Não é muito gráfica, em termos de violência. Apesar da violência estar presente, porque é impossível não estar presente. Ainda há preto e branco. Depois existe ainda uma adaptação de 1990, que eu vi alguns certos, mas não gostei. Não gostei... Não gostei do casting. Penso que houve coisas que foram alteradas, a ordem. Acho que há partes que não são muito fiéis ao livro. Existem estas duas, se estiverem testadas em ver o filme, ou veram um dos filmes, vejam. Depois, quando andava também a pesquisar coisas sobre o livro, acabei por descobrir que existe uma música dos Iron Maiden, com o mesmo nome, Lord of the Flies. Extremamente interessante. Mas pronto, tenho que gostar da música dos Iron Maiden, porque senão... a pessoa não gosta. Também descobri que o ano passado, em 2007, foi anunciada uma adaptação cinematográfica com um casting todo feminino. Ou seja, vão reverter os papéis e vai ser só um casting feminino. O que eu acho que não faz muito sentido. não é antifeminismo, ou por ser feminismo, não tem nada a ver com isso. Eu acho que não faz sentido porque o objetivo, isto é a minha interpretação do que era o objetivo do autor, era demonstrar como o homem, neste caso, por rapazes, estava... quando perdi as regras da sociedade, se tornavam selvagens. E quando havia algum chefe ou alguém que conseguia controlar os outros, por impulso dos animais ou porque era... como o líder era mais apelativo que a voz da razão, como as pessoas seguiam sem pensar, tornavam-se cegas, surdas e mudas quase e seguiam aquele líder sem... entregavam-se a atos selvagens dos quais até poderiam ter remorsos, mas também não se queriam virar contra o chefe porque senão também sabiam que era... Essas reflexões premiares que são extremamente interessantes. Uma outra coisa que eu achei super interessante é que este é um livro que influenciou bastante o Stephen King. Aliás, se vocês costumam ler Stephen King ou que estão a par das séries relacionadas com a obra de Stephen King, de certeza que já ouviram falar em Castle Rock. Castle Rock é uma cidade fictícia criada pelo Stephen King, mas que é inspirado aqui, neste livro, portanto, uma rocha que existe no livro. Eu, como li o livro em português, isso passou-me completamente ao lado e fiquei um bocadinho por sensa quando descobri que isso me tinha passado ao lado porque eu adoro Stephen King. Em 2011, quando foi o centenário do William Golding, o Stephen King escreveu um prefácio para este livro. Eu como li o livro em português, obviamente, o prefácio, por acaso, este é do Pedro Mechia. Eu acho que preferia ler um prefácio de Stephen King. Vocês peçam desculpa, mas eu prefiro Stephen King. Definitivamente, é um livro que eu acho que vou acabar por procurar a versão em inglês. Gostava de ler isto na versão original. Não é que eu acho que a tradução esteja mal feita. Acho que é uma boa... pareceu-me ser uma boa tradução, mas obviamente também não conheço o texto original. Mas não me pareceu fora do que deveria ser. Mas acho que pode haver aqui algumas subtilezas que se foram perdidas na tradução. uma das razões que me custou a ler um bocadinho este livro. Talvez por, de alguma maneira, me identificar com uma personagem que é motivo de chacota a qualquer momento. Para já, uma personagem que não tem nome, toda a gente o trata por Piggy, é uma personagem gorda, com óculos e é a voz de razão. Too close to home. e pronto, não vou dizer o que é que acontece, mas se vocês já lerem o livro sabem o que é que acontece a esta personagem e pronto. Eu cheirava-me que havia qualquer coisa que ia acontecer que eu não ia gostar. É um livro, é um clássico, extremamente interessante. Recomendo, se estiverem interessados, se vocês já leram, digam-me nos comentários o que é que acharam do livro. E até o próximo vídeo.